Oi, meus amores! Bom dia, Brasil! Gente, que é uma chuva tão gostosa ontem, domingo de Páscoa. Passei minha Páscoa maravilhosamente bem. Quero agradecer mais uma vez a primeira-dama, Marilã Braga. Me deu logo três, menina. Três ovos. Dois pretinhos e um branquinho. Mãe adora o branquinho, né? Dê pra ela. Beijo, Mari. Obrigado. Feliz Páscoa pra todo mundo. Ganhei da mãe da minha advogada, a doutora Mara do Vale. Dê pra manhã também. Gente, tudo que eu ganho eu dou pra manhã, né? E é babado. E minha Páscoa foi maravilhosa, né, querida? Que eu passei com o meu... Meu boy, né, querida? Mano, um dia eu vou contar essa história dele, tá bom? Que ele já autorizou, né? Só não posso falar nome. E as bichas, tá tudo louco, porque eu postei uma foto dele de coça comigo lá em casa. Todo mundo quer saber quem é o boy. Eu tenho coragem, bicha, de me assumir. Por que não? Ninguém tem nada a ver com a minha vida, enquanto muitos aí ficam, né, escondidos. Não tem essa coragem. Tá, mana, estou aqui na Praça do Mosquito. Gente, a Praça do Mosquito, antigamente, já peguei informações que aqui era o antigo cemitério da cidade. Como ficou pequeno, mudou lá pro outro lado, né, querida? Vou descer aqui, mana. Precisa arrumar aqui essa pracinha pras crianças brincar. Olha a bagaceira aqui, ó. Olha essa gangorra. Não, não tem cabimento não, gente. Todo quebrado. Prefeitura, vamos arrumar aqui a praça pras crianças brincar. Tá bagaceira. Bicha, vamos lá. Bom dia a todo mundo aqui dos paramelos. A Paloma Travesti tá dormindo, que ela mora bem aqui perto, que eu já fui deixar minha moto bem ali, bicha. Mana, é o seguinte. Assim, mana, vocês sabem da minha vida desde o começo. Vocês sabem que eu me assumi por causa do meu ex-namorado lá. Não era nem isso que eu ia falar, mas eu preciso falar. Eu tenho que falar, bicha. Assim, eu não... Eu não tô aqui pra me agradar a ninguém. No meu final de semana foi babadeira. Eu vou ter que falar, entendeu? Porque eu não devo nada pra ninguém na cidade. Eu pago as minhas contas, entendeu? Eu me visto babadeira, tá? Não é com dinheiro de ninguém. Eu não peço pix pra ninguém. Graças a Deus, porque eu trabalho. Bicha, é o seguinte. Então, depois... Passada. É assim. Bicha, eu vou mostrar pra vocês. É aqui que faz... Vou fazer até propaganda da loja agora, viado. É aqui que eles fazem os meus adesivos do Xandil Lacração, ó. É a gráfica 2M. Tudo de adesivo, gente. Aqui, ó. Na gráfica 2M. Que faz os meus adesivos do Xandil Lacração. O telefone de contato é... 74-999-32-2462, tá bom? Tem dito de quadro, sinalização, faixa, banner, divulgação. É de tudo, mano. Então, vamos lá pra história. Então, como vocês sabem da minha vida, eu sou um livro aberto. Eu sou uma bicha. Eu sou uma gay assumida na cidade. Os funcionários da prefeitura. Oi, meu amor. Prazer, meu nome é Chico. Ai, Chiquinho. Ai, aí tá, mana. Ai, me relataram, né? Me falaram assim, olha, Xande. As pessoas da cidade falam tão mal de você. Né? Eu falei, ah, é. Que legal. Que tudo, né? Porque assim, bicho. Eu não ando com nenhum influenciador digital da minha cidade. Eu faço o meu trabalho. Se eles falam mal de mim, mana. Que que eu posso fazer? Né? Porque assim, eu sou uma estrela. Eu tô me sentindo agora um ícone na cidade, né? O youtuber, né? Eu tô bombando nas redes sociais. Hoje o Xande Lacração tem nome devido a minha humildade. Que eu entro aí no seu smartphone. Na tua casa que você se diverte. Né? Porém, mana. Eu não me misturo com qualquer pessoa. Eu escolho as minhas amizades. Muitas pessoas querem ganhar fama em cima de mim. Você tá entendendo? Querem ganhar seguidores, entendeu? Porque os meus seguidores não são comprados. Que nem já me relataram que tem influência. E aí que compra, né? Pra ter milhões de seguidores, né? Eu não. Com o meu trabalho, com a minha humildade, com a minha alegria. Eu conquisto vocês. Você tá entendendo? E é barbado, né, mana? Então assim, se eles não gostam. Deixa de gostar. É problema deles, mana. Sabe? O importante é que eu estou crescendo, né, querida? Eu estou sendo reconhecida na cidade. E as pessoas gostam do Xande Lacração. A bicha estourada do YouTube da cidade, né, querida? Então assim, eu não me importo se fala mal. Eu não me importo se me julga pelo que eu sou. Né, babadeira? Porque assim, se eu for me importar, bicha. Se eu for ligar que o povo fala de mim. Eu nunca vou brilhar, né, meu amor? Então assim, quando nós temos aquela luz própria, nós incomodamos os outros tipos de pessoas, né, querida? Eu não liga. Mete o pau mesmo no Xandinho, querida. Fala mal do Xandinho. Porque quanto mais vocês falam mal de mim, a minha luz está brilhando. Ai, adoro. Então, mana, o que que acontece de tudo isso que eu quero deixar pra vocês? Eu me assumi um relacionamento com o boy da cidade, querida. E tá dando o que falar. Bicha, olha o cemitério local. Então, de lá, vem pra cá, ó. Ó, paiinho e minha irmã tá aqui. Ai. Então, mana, os povo quer tudo saber quem é o boy. Eu já mostrei ali pra uma colega minha lá do hospital, Julieta Viana Carine. Ela viu quem é o boy. Um beijo pra todos os funcionários do hospital Julieta Viana. Então, daqui a um tempo, bicha. Porque as bichas daqui da minha cidade, elas são assim. As gays. Os boyzinhos não querem assumir as bichas. E esse boy que eu conheci, mana. Ele quer, já que, né, eu já apresentei, mostrei uma foto minha. É, dele, nós dois juntos. Pra minha sobrinha lá de São Paulo, a Maiara. Beijo, sobrinha. E vou mostrar ele pra toda a minha família, né? Porque assim, gente, eu sou uma bicha que gosta das coisas tudo certo. Então, ele vai... Ele já tá me assumindo, né, bicha? Esse meu namorado. Porque os boys daqui da cidade, ele fica com as travesti, ele fica com as gay, mas não tem aquela coragem de assumir igual esse meu namorado tem essa coragem. São poucos que tem essa coragem, viu, bicha? Pra andar lá de lado, pra andar de moto, pra andar, né, nos passeios, nos restaurantes da cidade, querido. Então, assim, é... Então, o que que eu posso falar? Esses boys, gente, eu vou falar logo, esses boys, né, que se diz héteros, se diz bissexuais, eles só querem as travesti, as gay no momento de prazer. Eles não querem ter aquele relacionamento sério como esse meu namorado está tendo comigo, né? E um dia todo mundo vai saber, aqui na minha cidade e no mundo todo, quem é esse boy. Por enquanto, eu só tirei foto com ele de costa, né, pra fazer um suspense pras recalcadas da cidade. Então, meu amor, enquanto você tá aí falando mal de mim, enquanto você tá metendo pau de mim por aí, eu estou sendo pleníssimo e muito feliz, né? Porque nada me abate, né, gente? Nada me deixa lá pra baixo, sabe? Então, querida, eu vou deixar esse recado. Se você tem um... você é travesti, se você é gay, pede pro seu boy te assumir na sociedade, que nem Xandinho, ó. Então, assuma, né? Aí, enquanto você tá escondido, se você não deve nada pra ninguém, meu amor... Ai, vem aqui, gata! Não, vem aqui, rapariga! Vem aqui, rapariga! Olha a gente correndo! Tá bom, então fica aí, eu vou fazer uma pergunta e você só vai respondendo, tá? Vamos assim. Você sabe que aqui na cidade tem muito boyzinho incubado, né? Não tem? Então, assim, eu sou a única bicha que tem o coragem de me assumir pra sociedade. O que você acha da minha postura? Hã? É bom? Fala, mulher! Mulher! Você não tá aparecendo não, rapariga! A bicha, ela... olha, vou mostrar de costa, vai! Olha a bicha, olha, gente, pra isso... Ela é fina, mas é assim, né, querida? Que eu sou dessa e não daquela. Então, assume o que você é, porque eu me assumo. Olha aqui, teta... O Elton, lá do BNH Novo. Um beijo pra todo mundo, BNH Novo, gente! Oi, lacra! Ai, não acredito! Peguei aqui, gente, pra terminar o vídeo. Espera aí, tá? É rápido. Bom dia, meus amores! Feliz papo, atrasado! Já assiste o Sandinho? Com certeza! E você, lacra, assiste? O quê? Os meus vídeos? Assista! Ah, me conta... Vai ao vivo, viado! Me conta aqui o babá! O que vocês acham do Sandinho? Muito legal! É legal? E eu vou ser muito essa parte da beira do mundo, tá? Eu gostei, né? Oh, eu adoro! A França é famosa! E aí, aí... Obrigado, gente! Era tudo isso que eu precisava. Tem uns que gostam, tem outros que não gostam, na verdade. E tem quem ama a gente! Ai, verdade! Ai, adoro as criancinhas! Olha que fina! Gente, olha pra isso que fina! Vai pra escolinha, olha, todo mundo louco! A bicha vai ser uma modelo já! Tchau, boa escola! Tchau! Tchau! E é isso, mana, tá vendo? É babado, querida! Chantinha do povão! Ai, adoro! Mano, aí é isso! Oi, Lávia! E aí, rapariga? Rapariga é moça, né, querida? É, é o nomezinho. Vai ficar famosa com o seu nome. Vitória. Vitória. Vitória, você assiste o Sandinho? Assis. O que você acha do chantilacração da cidade? É bom. Você dá risada nos babados? Você gosta? Gosto. Feliz Páscoa Atrasado, tá? Pra você também. Ou a bicha lá tá no cheiro. Olha a bicha de mudada, amiga! Ai, amiga, arraçou! Tá bom? Obrigado, gente! Já vou fazer essa companhia com ela até ali, né? Que nós somos 10, se não daquela. Qual é o seu Instagram? O Instagram. Gente, segue ela. Vitória Rodrigue, Brito, desculpa. Ela arrasa, ó. Parecendo um casal. Tchau, amiga. Tchau. Um beijo. E é isso, mana. Boa semana. Que Deus abençoe a tua vida. Muitas bênçãos. E para de ter recalque, inveja do povo. Vai viver a sua vida do jeito que você é, como o Sandinho é. Porque eu sou pleníssima. É maravilhosa e gostosa. Até o próximo vídeo. Oi, Nayara! A Nayara! Adoro! Babadeira! Oi, querido! E até o próximo vídeo. Tchau, manas. Me segue no Instagram. Xandinho Lacração Oficial. A bicha estourada do YouTube! Ai! Ai, ai.